Orei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que vai ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava, eu vim aqui, foi pra beber e passar, e bato sofrendo na noite, cê tava sendo muito mais que um grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Já dispensei a gata que eu tava, eu vim aqui, foi pra beber e passar, E bato sofrendo na noite, cê tava sendo muito mais que um grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Lá vai ele, com a cabeça enfeitada, Sem saber que a sua amada Vem trair com outro alguém Ei, 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 ô rapaz, é você que todos tão falando que sua cabeça está enfeitada? Porque ele não é, Júnior. Pô, pivete, é ele sim. Vai, seu cu. Ei, é você, é você. Não sei mais o que faço, já estou me preocupando, algo está acontecendo. Olha o meu amigo passa, ficam todos cochichando, sinto o que estão querendo. E dizer alguma coisa sobre a sua pessoa, ou então do seu amor. Mas ele não está gostando, fica tudo sem graça, quando escuta alguém cantando. Papai ele, com a cabeça enfeitada, fez saber que a sua amada Vem trair com outro alguém Papai ele, com a cabeça enfeitada, fez saber que a sua amada Não sei mais o que faço, já estou me preocupando, algo está acontecendo. Olha o meu amigo passa, ficam todos cochichando, sinto o que estão querendo. E dizer alguma coisa sobre a sua pessoa, ou então do seu amor. Mas ele não está gostando, fica tudo sem graça, quando escuta alguém cantando. Lá vai ele, com a cabeça enfeitada, fez saber que a sua amada Vem trair com outro alguém Lá vai ele, com a cabeça enfeitada, fez saber que a sua amada Vem trair com outro alguém Lá vai ele, com a cabeça enfeitada, fez saber que a sua amada Lá vai ele, com a cabeça enfeitada, fez saber que a sua amada Lá vai ele, com a cabeça enfeitada, fez saber que a sua amada Eu já perdi muitos amigos, por causar de você Eu já perdi, foi muitas noites de fã Abre mão da minha mel, eu faze pra ficar grudado Apegado em você Cê quer saber se nada tem, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você, é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo E o mesmo seu pesa mais, muito mais E um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo E o mesmo seu pesa mais, muito mais E um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo E o pé de tudo mais é medo Ai ai, ai ai Vem com o tapicinho, é assim Eu já perdi muitos amigos, por causar de você Eu já perdi, foi muitas noites de fã Abre mão da minha mel, eu faze pra ficar grudado Apegado em você Cê quer saber se nada tem, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você, é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais, muito mais E um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais E um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo E um beijo seu pesa mais E um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo Eu perdi tudo mais ou menos Ai 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 A mágica que você faz do meu coração E no meu coração A mágica ou menos São gen Anderson Radio A mágica dignidade Estou impressionado com essa mina Com a boca está me insinuando Contempla a projeção divina Elucida me amando Vai sentir calafrios com mais estações Trançar de a brisa do vento suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu a gente ficou Eu moro na favela lá na zona sul Foi que o favela se apaixonou A festa fundamental falta em mim Vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se de vez já não ficou mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se de vez já não ficou mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Com a boca que está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Ele vai sentir calafrios com mais estações Transcente a brisa do vento, suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui em Mica Madeira a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul Foi aí que o favela se apaixonou A peça fundamental falta em mim Vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, vou mal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, vou mal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, vou mal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, vou mal, que me deixa na ponta do pé Ah, vou mal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Uh, 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 uh Quatro, um Pode ver, tá de boa Hoje ela não vem Esse um amigo meu pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco, só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele Já fiz que embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor é um monge afogado Alô, três! Essa canção convido meu parceiro Júnior Pra cantar comigo Ei, coração que não bate Pode vir, tá de boa Hoje ela não vem Disse o amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje a piscina e churraso só traz que cê for beber Chegando lá Logo o filho da mãe também convidou ela pra sair E ela foi com outro Mas eu que não sou de levar desaforo pra casa Quando ela foi dar um beijo dele A vi sem vassou, eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se seu mamão é afogado Ei, coração que não bate Após aí, após aí Ei, coração que não bate Só apanha, chama bebê Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é a pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Minha cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com os meus beijos Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é a pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Minha cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com os meus beijos Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Teu maior vício é me amar Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim Minha cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com os meus beijos Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar Teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Minha cachaça tem o mesmo efeito Que te embriagar com os meus beijos Minha cachaça tem o mesmo efeito Minha cachaça tem o mesmo efeito Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, nem vem Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nem vem Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nem vem Se não for você, não vai ser Ninguém Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, nem vem Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nem vem Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nem vem Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nem vem Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nem vem Se não for você, não vai ser Velho e Juro Os apaixonados Regional Eu vivia caindo em contradição E minha mulher querendo os papéis A separação Pode isso? Hoje eu no pescoço Celular vibrando no bolso E a dona encrenca Suspeitando até do meu Pisca de olho Agora o sapiro é bebê Ela não manda não Em um lugar secreto Pros amores de colchão Agora o sapiro é bebê Ela não manda em mim De segunda a segunda Na cara do danadinho Agora o sapiro é bebê Ela não manda não Em um lugar secreto Pros amores de colchão Agora o sapiro é bebê Ela não manda em mim De segunda a segunda Na cara do danadinho Eu vivia caindo em contradição E minha mulher querendo usar pés na separação Hoje eu no pescoço, celular vibrando no bolso E a dona encrenca, suspeitando até do meu pisca de olho Agora o sapi é GV, ela não manja não Em um lugar secreto, nos amores de colchão Agora o sapi é GV, ela não mata em mim Em segunda a segunda, na cara do danadinho Agora o sapi é GV, ela não manja não Em um lugar secreto, nos amores de colchão Agora o sapi é GV, ela não mata em mim Em segunda a segunda, na cara do danadinho Agora o sapi é GV, ela não manja não Em um lugar secreto, nos amores de colchão Agora o sapi é GV, ela não mata em mim Em segunda a segunda, na cara do danadinho Agora o sapi é GV, ela não mata em mim Em segunda a segunda, na cara do danadinho Agora o sapi é GV, ela não mata em mim Em segunda a segunda, na cara do danadinho Em segunda a segunda, na cara do danadinho